Esse é um brinquedo do Harry Potter, mas eu não sei o que ele faz, vou descobrir aqui nesse vídeo com vocês, bora lá! Ela pegou um pozinho, botou no copinho, mexeu com a varinha, pegou outro copinho, que eu acho que deve ser com água ou com algum gel, botou novamente outro pó, que é esse, é na cor laranja, salmão, outro potinho, pegou outro pó e esse é na cor azul. Ela vai pegar a varinha e vai mexer isso, aí ela pegou um dosador aí, que vai sugar ali o negócio e botou ali pra fazer uma porção mágica, eu acho, mas eu não sei o que ele faz, gente, bora ver, bora ver, bora ver, bora ver, aí rodou, 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 o que será que vai fazer? Pegou na cor azul e o na cor roxa, gente, o que será que vai fazer? É uma, é uma, é uma mágica? Ai, é uma gelatina, uma gororoba, ai, nada a ver, gente, não gostei, não gostei desse brinquedo não.